O acidente foi na MG329 no bairro Paraíso. José Augusto Baião dos Santos, de 22 anos, morador do bairro Ana Florencia, bateu em um ônibus. O jovem foi arrastado pelo veículo e acabou perdendo parte das duas pernas. Ele foi encaminhado para o Hospital Arnaldo Gavaza. O motorista do ônibus, em relato à polícia rodoviária, contou que descia a rodovia quando José Augusto surgiu em uma curva em alta velocidade, perdeu o controle da moto e bateu de frente com o ônibus, indo parar embaixo do veículo. A perícia da Polícia Civil esteve no local.